They told em don't you ever come around here Don't wanna see a face you better disappear The fires in their eyes and their words are really clear Ae, meu mano Max, cê pega a visão, tá ligado? Max Fala com o trem Fala, fala com o trem Fala, fala com o trem No peco da minha quebrada, cheio de peranha na minha rua Tô mexendo puta Tô descendo puta Arroçando puta Tocquecando puta Tô descendo puta Tô mexendo puta Tô jogando puta Atacando puta Na quebrada geral, essa bela não sabe que é o pai do neném Uma novinha safazinha vem fuder comigo também Tu tá ligado? Pega a visão! Meu mano Max, cê come também Ela é a famosa xerequinha do trem Ela é a famosa xerequinha do trem Piranha sonhada Piranha só fodinha Piranha sonhada Piranha só fodinha Eu tô rimando Eu tô lançando O Danny vai botar pra ela Na pica tu desce Sobe Na pica tu sobe Na treta tu desce Sobe Na pica tu sobe Piranha vem cá fuder Pode vim se quer o beat Na treta te soca o filme Quem vai te tacar é o Danny Na pica tu desce Sobe Na pica tu sobe Na pica tu desce Sobe Na pica tu sobe Desce E aí E ai E aí Essa é a junção que deu certo DJ Guena E DJ Max Essa é a dupla do barulho Não adianta 개 de DJ Guena Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Tô pegou da minha quebrada Cheio de peraia na minha rua Tô mexendo puta Oh, descendo Buda Oh, roçando Buda Oh, quicando Buda Oh, descendo Buda Oh, mexendo Buda Oh, jogando Buda Oh, atacando Buda Na quebrada geral, se a vela não sabe quem é o pai do neném Uma novinha safazinha vem fuder comigo também Tu tá ligado? Pega a visão, vem o mano, mas te come também Ela é a famosa xerequinha do trem Ela é a famosa xerequinha do trem Piranha sonhada, piranha só fodinha Piranha sonhada, piranha só fodinha Eu tô rimando, eu tô lançando, o Danny vai botar pra ela Na pica tu desce e sobe, na pica tu sobe Na treta tu desce e sobe, na pica tu sobe Piranha vem cá fuder, pode vir se quer o pente Na treta te soca o firme, quem vai te tacar é o Danny Na pica tu desce e sobe, na pica tu sobe Na pica tu desce e sobe, na pica tu sobe E aí, e aí, e aí Essa é a junção que deu certo DJ Guina e DJ Max Essa é a dupla do barulho Não adianta